Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu tenho que fazer esse vídeo, cara, eu tenho que registrar isso daqui porque aconteceu uma coisa muito legal na nossa comunidade, que a gente estourou a bolha do pessoal do Reddit e o feedback de um brasileiro, da comunidade brasileira nossa, foi ouvido por uma galera e parece que a gente tá recebendo um upvote bem legal pra subir os pontos que a gente melhorou. Só que antes disso tudo, eu quero falar com vocês o seguinte, referente a um vídeo que eu fiz aqui no canal que é esse vídeo aqui, eu vou mudar a telinha. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, esse videozinho específico, qual que é o problema dessa galera e aqui, o feedback do jogo, precisa melhorar nesses pontos, depois do hype, vem a análise, é o seguinte só pra contextualizar pra vocês aqui. Alguns canais, pessoas que são amigos meus, fizeram um vídeo de review no meu feedback pontos que eu apresentei de melhoria pro jogo, né? E outras pessoas fizeram alguns feedbacks e vídeos reacts sobre eu desistir, sobre a mensagem que eu passei nesse vídeo aqui. E aí, em específico, eu vou dar nome aos bois pra esse cara, porque como ele comentou no vídeo e como ele saiu comentando pra outros vídeos, enquanto as pessoas faziam reacts, né? Um tal de Ítalo e um tal de Thiago, eles meio que me dataram como o maior defensor alado da Blizzard ou o Thiago fez um comentário em específico que é... Deixa eu até mudar a telinha aqui pra ficar mais fácil conversar com vocês, só pra gente poder contextualizar. E eu quero ver se a galera vai fazer reacts nesse vídeo, inclusive. Eu quero ver se o pessoal vai fazer reacts desse vídeo em específico, que é onde a gente vai abortar e a gente vai explicar pra vocês todos os pontos aqui, inclusive o que o Mano Imp quer passar de opinião dele quando ele aplica um feedback na construção do jogo. Até porque tem coisas que eu não sou a favor de reacts. Eu acho reacts um tipo de conteúdo muito pobre, tá? Mas tem pessoas que são amigos meus e eu não crucifico eles por fazerem isso. Deixar isso bem claro nesse vídeo, porque cada pessoa faz o seu tipo de vídeo pro tipo de público que ele gosta. Se o público dele gosta disso, gosta da opinião dele, ele não tem como conversar, por exemplo, com uma pessoa num debate, num podcast, qualquer coisa do tipo. O pessoal faz esse tipo de vídeo, mas eu não gosto. Eu não gosto de react, tá? Por que eu não gosto disso? Porque react, basicamente, quando a gente vai falar sobre isso daí, você tem uma linha da pessoa, certo? Que é a linha de raciocínio dela. Ele segue essa linha de raciocínio, aborda a opinião dele e depois essa outra pessoa vem quebrando esse raciocínio seu em pautas, estendendo uma opinião sua sobre aquele determinado tipo de frame, né? Aquele segundo que você falou num vídeo, pra abordar uma perspectiva dele diferente a uma coisa que você coloca em prática, um argumento que você constrói no seu vídeo. Eu não gosto por causa disso. Mas eu acredito que esse tipo de vídeo, ele também é uma coisa que valoriza muito a comunidade e dá engajamento de alguns pontos pra internet. Assim como o engajamento, mais uma vez falando pra vocês, quando a gente cria uma thumbnail assim, pra poder chamar atenção e aprende a chamar atenção das pessoas com algo impactante. Então, quando eu escrevi aqui, depois do hype vem a análise, um feedback, o jogo precisa melhorar, isso aqui é um ponto que eu venho tentando falar pra empresa desde o alfa da parte que o Mano Imp testou, da parte que eu, como jogador, eu tive acesso ao game. Então, só pra contextualizar pra vocês aqui, pessoal. Tudo que eu sei do jogo, que eu vi do jogo até agora, é uma questão que vou mudar de novo a tela, sobre uma parada chamada atualização trimestral. Pra quem não sabe o que é uma atualização trimestral, é isso daqui, ó. Que a gente fez aquele todo, aquele feedback pra vocês, e o meu vídeo, inclusive, de análise, de review do jogo, eu não mudo sequer nenhum tipo de opinião minha do vídeo, até porque realmente, pra mim, o Diablo 4 é o melhor Diablo da franquia, e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo todos esses pontos pra contextualizar vocês. Mas eu espero que a galera que fizer um react disso aqui deixe a opinião fluir pra vocês poderem entender. Então, vamos lá. A gente teve, a longo prazo do Diablo 4, e muito menos antes das atualizações trimestrais brotarem pra gente no site, o Wimp, ele vem fazendo vídeo sobre melhorias de jogo há três anos atrás, que o pessoal fala que a gente passa pano, que eu nunca apontuei nada que o jogo precisava melhorar, inclusive eu crucifiquei pra caralho esse sistema de rune words aqui que a galera ia fazer, que é o seguinte, quando eles queriam aplicar uma rune de condição e uma rune de efeito, isso daqui seria totalmente quebrado se eles colocassem dentro de um conjunto de set. Então, você que acompanha o Manoimp, mas ninguém fala isso num vídeo de React, que ele vem crucificando, que ele vem fazendo comparativos de coisas que acha legal e que não acha legal pra franquia, o pessoal simplesmente fala esse cara aceita qualquer merda que a empresa faz. Mas não é bem assim. O pessoal, ele tem medo de ir atrás, medo de entender. E aí é quando a gente vem construindo esses feedbacks, mostrando já desde lá atrás o que deveria valorizar num item, por exemplo, se fosse aplicar uma runa, aplicar numa base rara, pra poder fazer com que a base rara acabasse sendo melhor talvez que um aspecto lendário, ninguém vem mostrando isso pra vocês. Mas enfim, eu não quero entrar nesse ponto aqui agora. O que eu quero que vocês entendam é que a gente sempre veio apontando problemas do jogo, só que a gente veio apontando de maneira que deve ser apontada e aonde precisa ser apontada. Não era pra mudar o jogo. O jogo poderia seguir o mesmo raciocínio dele, ele pode continuar seguindo o mesmo raciocínio dele, mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quem acha que eu tô crucificando a quantidade de conteúdo que tem no endgame, entendeu totalmente errado o que a gente quer passar aqui em prol do feedback que a gente deu as caras à tapa no Reddit, incluindo, eu vou falar disso aí também, em específico, vou dar uma resposta aqui pro Ítalo, é um cara aí que comenta na comunidade do Diablo aí, que a gente meio que se considera o paladino e acha que fez algo sobre uma causa mundial que tá fazendo o bem da na cara à tapa, eu vou explicar pra ele também o que é dar a cara à tapa na internet quando você é um criador de conteúdo, pra vocês poderem entender um pouco melhor. Mas agora voltando um pouquinho, diante de todos esses vídeos aqui, eu acredito pra vocês que todo mundo que fez um react de um vídeo meu, falando que eu crucifiquei o jogo, que eu não crucifiquei o jogo, por exemplo, que eu não dei a minha opinião referente a algumas coisas, simplesmente não viu nada sobre as atualizações trimestrais que a gente veio falando do Diablo 4. É óbvio que tem coisa que eu não concordo com o jogo, que eu queria que fosse removida, que eu queria que fosse melhorada, mas eu não quero que alterasse o conteúdo endgame, eu não quero isso. E eu vou contextualizar também pra vocês isso daí, em uma questão gráfica, inclusive, roubei essa ideia do TESA que eu gostei muito pra ele usar de exemplo pra vocês poderem entender o conceito de que o que a gente tá buscando agora em questão de conteúdo endgame. Então, só pra finalizar essa parte aqui pra vocês, gente, é o seguinte, esse tal de Ítalo, esse tal de Tiago, falou que eu tava, eu tô dando banho em todo mundo tentando calar a galera que falar mal do jogo, que o jogo é uma bosta, que não sei o que lá. Cara, é o seguinte, o jogo não é uma bosta, Diablo 4 é maravilhoso e agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que esse jogo é maravilhoso e ele tá acertando de longe o público dele em relação ao player casual e hardcore. Vamos lá, então. Jogando aqui mais uma vez o troquinha de tela, gostei de fazer isso aqui, pena que não tá uma transiçãozinha ali, né? Mas beleza, vamos lá. Ninguém fala, pessoal, e ninguém mostra nos vídeos de React a quantidade de coisa que tem nesse documento aqui que em relação ao Imp falar bem do jogo. Cara, se eu não gosto do jogo, por que que o Imp ia fazer um conteúdo desse aqui? Ele ia fazer diversos vídeos importantes pra pra longevidade do jogador casual poder se desenvolver, poder se adaptar ao game, poder curtir, né? Por que que pra ele não tem conteúdo endgame? Você já viu o Imp falar que o jogo não tem conteúdo endgame, algum vídeo dele? Você já viu reclamar numa live minha que o jogo não tem conteúdo endgame? Eu vou desenhar pra você isso daqui. Só que, igual eu falei, um jogador casual ele nunca vai entender o hardcore e o hardcore ele nunca vai entender o casual. Só que eu, como criador de conteúdo e a minha perspectiva é um pouco casual e um pouco hardcore, eu consigo ponderar e identificar os problemas do jogo, na onde ele precisa ser melhorado e apontar isso pra vocês com um basamento em uma formação uma formação de ideias que levam tempo e igual falei pra agora, respondendo o Thiago que eu não lembro o sobrenome dele, que falou, que o jogo não tem endgame, mas o jogo tem endgame, só que ele vai ser desenvolvido ainda mais com temporadas e isso tá tudo bem. Um jogo de action RPG ele se desenvolve com temporadas, ele não vai nascer da noite pro dia com 50 mil coisas pra você fazer no final do jogo e tá tudo bem. Até porque POI 1 não nasceu com todas as 37, 40 ligas que ele tem. POI 2 não vai nascer com muito conteúdo. Vai ter os atosinhos pra você poder fazer ali e você vai ter que se contentar com isso daí até a implementação do endgame dele sair. Assim como foi com Green Dawn, Last Epoch, Titan Quest e qualquer outro tipo de jogo em específico. Só que a diferença de alguns desses jogos, como Green Dawn, POI, Titan Quest, Last Epoch é que ele é mais complicado que o Diablo porque o Diablo tem um foco na onde? No Casual Player e aí vocês vão entender agora o que eu tô querendo dizer pra vocês. Então vamos lá, vamos começar de baixo pra cima aqui sobre a questão de quantidade de endgame. Vou numerar no dedo aqui, ó. Primeiro conteúdo do endgame, as temporadas. A gente tem ali a temporada maligna que é a primeira temporada. Depois a gente vai ter os chefes mundiais que é o segundo conteúdo de endgame que é uma variação de 6 horas mais ou menos que a gente utiliza. Temos os sigilos, Nightmare Dungeons o terceiro conteúdo do endgame pra você fazer. Temos a Helltide que é o quarto conteúdo do endgame pra você fazer. Temos depois ali o crafting do jogo que é um endgame pra você poder fazer que seria o quinto endgame do jogo pra você refinar sua build e chegar em um ápice de build perfeita pra dezimar o conteúdo final do jogo. Depois a gente tem como sexto o target farming que seria o sexto conteúdo do endgame do jogo que você mira num tipo de item específico que você quer pra você ir atrás do endgame e poder refinar sua build. Depois a gente tem os renomes altares da Lilith pra você pegar que muita gente até mesmo casual não gosta tanto mas é um conteúdo endgame. Depois a gente tem os campos do ódio que é um outro conteúdo endgame pra você poder brincar que você refina uma build de pvp do seu boneco. Depois você tem a árvore do lamento que você faz de tabela com outro conteúdo endgame por exemplo com uma masmorra do pesadelo diversificando um pouco seu conteúdo pra pegar recompensas em uma caixinha. Depois a gente tem os outros eventos mundiais pelo jogo pelo Santuário do Diablo 4 que é mais um conteúdo endgame e aí depois a gente tem o passe de batalha que você completa mais ou menos em 50 horas. Então juntando isso aqui tudo dá pra se dizer que o teu jogo tem o que? Uns 10 conteúdos de endgame? Tem bastante coisa comparado a um jogo da franquia do Diablo vocês não concordam? Diablo 1 saiu com uma run de você matar o Diablo o único conteúdo endgame do jogo. Diablo 2 o único conteúdo endgame do jogo era matar o Uber Tristan que são os bosses do endgame fazer Baal Run Mephisto Run que era repetir a mesma dungeon pra você pegar. Diablo 3 o único conteúdo endgame dele era o que? Temporada quem fica em primeiro lugar na temporada na competição da fenda maior e o único conteúdo que ele tinha depois era caçadas e chega o Diablo 4 quebrando todos os paradigmas de endgame entregando pra você uma diversidade de 10 coisas pra você fazer. Aí é onde mora o problema o jogador casual ele tem muita coisa pra fazer muita coisa pra ele fazer que de fato ele pode ser que não tenha tempo só que o jogador hardcore já comeu esse conteúdo endgame e isso vai fazer com o que? Que o jogo fique ruim? Não é onde entra a minha questão de crítica do jogo construtiva que eu não vou tirar nenhuma delas inclusive goste você ou não dessa opinião que eu vou dar aqui agora mas sim o jogo precisa melhorar no aspecto dificuldade e aí quando eu quero dizer o que eu quero dizer com aspecto dificuldade sobre uma questão de evolução no casual pra um hardcore player eu vou abrir uma nova aba aqui que é essa abinha de gráfico do 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 Ele permanece ali para um jogador casual De um grau 2 ao 3 Deveria ter os bosses do jogo Que são os chefes de sigilo E depois a gente teria os Uber bosses Só que aí, nessa parte do gráfico Que em específico os bosses Não está funcionando O grau de dificuldade desses bosses Que eu estou desenhando na tela para vocês aqui Ele está permanecendo na linha 1 Ele está ficando junto com sigilo baixo Helltide, árvore do lamento Na questão de dificuldade Os bosses do jogo não possuem dificuldade E aí depois a gente tem um grau de dificuldade Que aumenta muito em comparação A dificuldade do jogo Que é a Uber Lilith Que é onde a gente tem o ápice O AP Que é o ápice de dificuldade do jogo Em relação à discrepância de conteúdo Que a gente tem no endgame do jogo E aí é onde mora o problema Que eu queria falar para vocês Os bosses desse jogo Eles deveriam seguir uma linha de raciocínio Que é a linha azul Só para vocês terem uma ideia E vocês entenderem o que eu estou falando para vocês Com o feedback Eles deveriam seguir Não precisa ser um Uber Boss Ele não precisa ser um Uber Boss Mas ele deveria seguir uma linha de grau de dificuldade 4 Que ele se torna um desafio a mais para o jogador Quando ele está com a build refinada E não permaneça numa linha Calma Que é a linha 1 de teor de dificuldade Dentro do jogo Vocês entenderam o que a gente está reclamando? Não é para estragar o jogo para casual É que conforme você aumenta o nível do sigilo O Boss Ele deveria caminhar junto E subir Tanto o sigilo nível 100 em dificuldade E o Boss Deveria caminhar E aí entra depois O outro Boss Que é o Boss T Que é o Boss de temporada O Boss de temporada como o Varchant Ele deveria ser Ou o grau nível 4 Para fazer o jogo ficar divertido Ou ele deveria subir O grau de dificuldade da Uber Lilith E ir lá para cima E ficar com ela no grau de dificuldade 5 Entendeu a colocação que a gente está fazendo aqui? Só para vocês entenderem o feedback Que a gente passou lá E que inclusive a gente vai falar disso aí Que foi uma puta de uma conquista para a gente Então tipo Isso É o que deveria acontecer E para deixar desenhado para vocês na tela aí Só para vocês verem o que era É essa meleca que eu fiz aqui Então vamos lá Novamente só para vocês entenderem O jogo tem um grau de dificuldade de 1 a 5 Que não segue uma linha E é igual eu falei para vocês Você pega O sigilo E o Boss De sigilo E ele fica aqui no grau 1 Lembrando que isso aqui é um grau de sigilo De 1 a 50 Coisa do tipo Depois quando o sigilo aumenta para o nível 100 Ele sobe mais um pouco Tá? Ele sobe mais no tiquinho Aí ele vem para o grau 3 E permanece aqui Junto com o que? Esses outros conteúdos do jogo Não tem importância ser fácil Eles podem ficar nesse teor aqui Porque são conteúdos de farm Não conteúdos de desafio Só que os bosses Desse tipo de sigilo Que subiu aqui Nessa questão de grau de dificuldade De matar mob Ele não sobe Ele permanece Tá? Ele continua permanecendo Na questão De ficar parado Na linha 1 Ele não sobe para cá Em grau de dificuldade E continua Entendeu? Então é assim que funciona Essa questão de comparação De dificuldade Que um jogo Deveria funcionar E não está funcionando aqui E aí um outro aspecto Que eu quero falar para vocês também É o seguinte Quando a gente fala De um casual Um casual player O que o casual faz? O casual player Ele faz o seguinte O casual Ele vai começar o seu jogo Na parada Ele quer saber de História Leveling Pós nível 50 Age game Ele quer chegar Nesse ponto aqui Ok? Então ele quer Fazer a história Fazer o leveling Pós nível 50 End game Copiar build Na internet Ir para o end game E pronto Quando a gente fala De um outro Tipo de jogador Que no caso É o hard core Deixa eu até Dividir aqui Quando a gente fala Do outro cara Que é O hard core Player Ele faz o que? Ele faz a história Ele faz o leveling Ele faz o pós nível 50 Começa a sentir Vontade de criar build Copia uma build Vai para o end game Busca desafios Refina a build Tenta sigilo Tenta sigilo nível 100 Tenta uber Pós E por fim Ele tenta criar Uma build Que faz Tudo isso Para trás Da mesma forma Que a build Anterior Eu vou Dar até um Espaçamento aqui Para a gente Poder Explicar isso um pouco melhor Vou botar aqui Um Não Deixar isso aqui No dois Para a gente poder Explicar para vocês Melhor E aí Esse cara Hard core Ele tenta fazer Tudo isso aqui Que eu falei para vocês História Leveling Pós 50 Começa a sentir vontade De criar a build Até ele fazer isso tudo Com a build anterior Esse é o jogador Hard core Então o jogador Casual Não precisa se preocupar Que isso não vai mudar No seu jogo O jogador hard core Ele nada mais nada menos É um tipo de jogador Que ele busca melhorias Ele identifica pontos No jogo Que podem melhorar Para que o cara casual Que sentir vontade De ser um jogador hard core Ele possa desfrutar De tudo que o jogo Vai fazer para você Tá? E é isso que a muita gente Não está entendendo Então pessoal É igual eu falei para vocês Quando a galera Começar a entender O que que esse feedback Nossa aqui Passou para a comunidade Mas que ninguém Está fazendo React disso O pessoal está fazendo Um react do que? O pessoal está fazendo Um react dos vídeos Do Wimp Em relação a ele desistir Ele desistir De falar com a comunidade Mas ninguém está fazendo Um react disso aqui Cara, isso aqui é ideia boa Isso aqui é legal De fato isso aqui Precisa ser melhorado Ninguém está fazendo Um react disso Os caras estão pegando A opinião basicamente Do Wimp Uma parte da internet Que fez um react Isso daqui Inclusive igual eu falei Para vocês Eu não tenho problema Nenhum com react Tá? Mas é só quando Existem certos tipos De tolerância Existem certos tipos De react também Que o pessoal faz na internet Que tem uma parte Da comunidade Que uma bela de uma vez Falou que eu era a favor Até de assédio Que a Blizzard fazia lá dentro Pelo bem do Diablo 4 Para vocês verem Onde que vai o grau De discrepância Mas eu não vou entrar Nisso daí Então O que aconteceu? Um cara lá de fora Fez um react da gente Esse canal em específico Que... Que é um tal De Open World Games Ele falou da gente O seguinte A gente fez a publicação No Reddit Que é onde eu falo Que eu dê a cara A tapa Inclusive ao Sr. Ítalo Eu espero que o Sr. Ítalo veja esse vídeo E ele sinta na pele Que dar a cara a tapa Num vídeo Botar a cara aqui Estampada Num vídeozinho assim Sentar numa cadeirinha Apontar defeitos De um joguinho Que a gente quer E tentar alcançar o mundo Com essas ideias Famileiras do jogo Não é algo fácil Então dar a cara a tapa É você se expor Eu não estou fazendo isso Para uma causa mundial Igual muita gente Andou falando ali Beleza? E enfim A gente conseguiu E eu tenho muito orgulho disso Esse cara em específico Fez esse vídeo Falou sobre isso daí Ele elogiou pontos Pra caramba Do feedback Inclusive ele fala Sobre a ideia Que a gente falou Do tema da temporada De pegar o sigilo E aplicar em um sigilo Maligno Ó, se liga Eu acho que seria muito legal A gente ter um maligno Sigil Um sigilo maligno Que em vez de você Ter que ir lá no jogo Clicar pra poder fazer A dungeon do maligno Você já ter o seu sigilo Trelado da Nightmare Dungeon Nela São coisas melhores Que vai fazer com que A experiência do jogo No fim Fique mais divertida E não vai estragar O casual player Só que Tem gente que não vê o vídeo Tem gente que não lê Tô ligado Tô ligado Sei como é que é Fica tranquilo Inclusive esse cara Tem ideias sensacionais Super legais Como os uber bosses do jogo Uber boss Barsham Was just the first New uber To arrive Sanctuary But it is not Challenging It is not difficult And we need it To be something Challenging The idea here is If he is a boss Of the seasons Theme dungeon Allow him to be able To summon himself Inside a tier 100 Sigil Where he receives The dungeon effects And thus His fight Becomes more Challenging Because in this way That he is today He doesn't have Any kind of challenge For the community Or if you prefer Create a type of fragment That is used To invoke The same In an uber Lila Level Version So Essentially I think What he is saying Is having sigils That can modify The boss I absolutely Love this idea I really hope I absolutely Amei Essa idea E isso É estragar O jogador casual Bom pessoal É isso que eu estou Falando pra vocês Eu não estou Reclamando que o jogo Não tem conteúdo Endgame Igual muita gente Está se deparando E achando que a gente Está falando que o jogo Não tem conteúdo Endgame É isso que eu estou Dizendo pra vocês A minha crítica É pegar tudo Que tem no Endgame Do Diablo 4 E melhorar nesses pontos Adicionar um pouquinho De coisas Que fazem uma diferença O jogo não está Ruim O jogo não é chato O jogo é o melhor Da franquia pra mim O jogo é muito bom Só que claro gente Ele tem coisas Que ele precisa melhorar E eu venho falando isso Em todos aqueles vídeos Que eu mostrei pra vocês Lá atrás De atualizações trimestrais Que a gente veio falando Elogiando Criticando Eu falei pra vocês Quando a gente tem que criticar A gente critica Quando a gente tem que elogiar A gente elogia E isso não é passar pano Mas pra você que acha Que isso é passar pano Eu estou um pouco me cagando Por isso daí Agora A partir de agora é assim Tá ligado Então gente É isso que eu queria Que vocês entendessem Beleza As críticas que a gente fez Aqui De melhoria pro jogo Não é pra estragar o jogo Não é querer que o jogo Seja outra coisa Só que existe um ponto No meio dessa crítica Que é referente Ao gráfico do jogo E isso eu vou cobrar Com um Pra caralho Porque sim Foi prometido Que o jogo seria bonito O jogo é Maravilhoso Diablo 4 É sensacional Só que quando a gente volta Há um tempo atrás Em uma atualização trimestral Lá no dia Que eu falei pra vocês Ninguém mostrou os vídeos Falando sobre isso daí No dia 20 de dezembro de 2021 A equipe do Diablo Que inclusive Tava sobre Direção do Joey Shelley Rob Faragonson E o Daniel Briggs Que mexe com a questão De VFX Falaram pra gente Que o jogo teria Intensidade nas skills E o que que seria Isso daqui A sua skill seria Bonita Certo E ela teria Intensidade Quando você aumentasse Os efeitos dela E a gente O que Não tem isso daí Ah Mas era beta É beta Não é mesmo Beta pode mudar Isso aqui pode mudar Pode mudar Beleza Eu concordo Que beta pode mudar Mas e quando um diretor Vem a público E fala isso Na publicação Do dia 23 de março Podem confirmar Isso pra gente Que realmente Isso vai estar Dentro do jogo Sim Isso tá dentro Do jogo E não tá O cara confirmou Isso daqui E é igual Eu falei pra vocês É uma cobrança válida Porque quando eu testei No alfa Eu não senti Essa diferença Discrepante De efeito visual Ou de gráfico Que eu mostro No meu vídeo Inclusive Na comparação Só pra vocês verem O que que eu tô falando Aqui Referente A isto daqui Se liga Tirei a intensidade Pra 1 Fica assim Botei no máximo Ficou Do mesmo jeito Quando eu testei O alfa Quando o imp Testou o alfa Eu não joguei De maguinha Sabe o que que eu joguei Eu joguei de renegado E bárbaro Eu não testei druida Eu não testei necromança Eu não testei a maga E esse foi o meu erro Porque se eu tivesse Testado a maga Eu teria identificado Essa parada aqui Que eu só fui identificar Agora que eu tô jogando Com a maga Que é onde eu reclamei Outra questão Sobre O meteoro dela Cara Tá ligado Então tipo Só pra vocês terem uma ideia Acho que até aqui Eu mostro A bagaça do meteoro Quer ver Aqui eu não joguei no chão Acho que eu não joguei no chão Devo ter jogado depois Mas enfim Ah é que Eu não tinha visto Isso daqui Tá ligado Porque se eu tivesse visto Eu não ia deixar Isso aqui passar Despercebido Então gente O que eu tô falando Pra vocês Esse vídeo Provavelmente não vai ter react Porque são fatos Tá Eu não tô defendendo o jogo Eu não tô iludindo vocês O que eu fiz De vídeo De Diablo 4 E vou continuar fazendo Até agora Sobre tudo Que o jogo Tá entregando É que lá atrás Quando os caras lá de fora Tavam testando A gente tava fazendo o que? Jogando Lost Ark A gente tava fazendo o que? Acompanhando a gameplay De visibilidade do jogo De coisas legais Tavam sendo apresentadas Pra gente Sobre questão De atualização trimestral E eu não tava testando O jogo lá atrás Vocês viam o vídeo De eu falando aqui De testando o jogo Qualquer coisa do tipo? Não Entendeu? Eu só conseguia fazer vídeo De coisas que Eu via na internet Então pessoal É o que eu falo pra vocês O meu feedback Tá lá no fórum O Adam já viu É relevante isso daí E inclusive Tem uma outra paradinha Que eu vou mostrar Pra vocês aqui Que é referente A novidades do jogo Quando você vem aqui Por exemplo E você clica no Diablo Na parte de News Se isso daqui Estão melhorados Em todas as plataformas Entenderam? Então Pode ser Que na hora Que vem o Ray Tracing Que foi prometido No Diablo 4 Que o jogo Vai ter depois Do seu lançamento Todas essas questões Essas questões gráficas Vão ser implementadas Mas isso daqui Lembrem-se Mínimas A gente não percebe A gente esquece Deixa o vento Deixa o vento Deixa o vento levar a elas E aí é onde a gente Tem que ter importância E peso de fala E cobrar essas melhorias Pra que o jogo Fique bom Pra que ele constantemente Fique evoluindo E fique cada vez mais Melhor Fique cada vez melhor Pra gente Nossa comunidade O Diablo Então é esse que é o nosso Conceito do feedback Gente eu não tô pedindo Pra deixar o jogo Extremamente difícil Eu tô pedindo Igual mostrei pra vocês Num gráfico Melhorar o sistema dele Pra que faça com que A sua ideia De De conteúdos do jogo Mais uma vez Voltando aqui Pra telinha Que a sua ideia De conteúdos Do endgame Que assim como A Uber Lilith É o ápice Né De De dificuldade Do jogo Um boss Por exemplo Ele não fique parado Numa linha 1 De dificuldade Que um boss Por exemplo Ele suba Pra ser um nível 4 Aqui Tá ligado Que ele fique aqui E que se o sigilo Subiu Numa escala De 10 Sigilo nível 10 Sigilo nível 20 Sigilo nível 30 Sigilo nível 40 Essa linha Case com ele Entendeu Que esse boss Aqui embaixo Siga O nível de dificuldade Do sigilo E não pare Somente aqui Porque quando você Faz um sigilo Nível 10 Que é igual Eu falei pra vocês E tô trazendo aqui Novamente Que é uma reclamação É que quando você Faz um sigilo De nível 100 O sigilo O boss do sigilo É a mesma coisa Que fosse um boss Do sigilo nível 10 Entenderam? Entenderam onde Concentra o feedback De dificuldade Nosso do jogo Pessoal É nas mecânicas Do game Galera Não é pra estragar O jogo pro casual O casual Ele é a base Do jogo também Ele alimenta O mercado do game Ele não pode Simplesmente sumir Só que é igual Eu falei pra vocês O casual player Ele faz isso daqui Vocês entenderam? Esse carinha Ele vai pegar Essa ideia Por trás de tudo E ele vai fazer isso aqui O casual player Ele faz isso aqui Ele não vai fazer isso aqui Que o hardcore faz O cara que não tem tempo Pra jogar Ele vai copiar tudo Na internet O cara que tem tempo Pra jogar Ele vai identificar Todos os problemas Do jogo E levar pra comunidade Levar pros caras Desenvolvedores Feedback E trocar ideia Com eles Entendeu? Porque vocês acham Que todo esse feedback Que a gente construiu Isso aqui Isso aqui foi Tudo falasse a minha Pessoal Isso aqui gente É da nossa comunidade Do Facebook Isso aqui é da nossa Comunidade do Twitch Da nossa comunidade Do Youtube Entendeu? Então esse é o ponto Do feedback Pessoal E de antemão É igual eu falei pra vocês A minha crítica Com esse Em relação a esse vídeo Que eu fiz aqui Qual que é o problema Dessa galera Que teve Questão de quase 2.100 likes aqui É porque são pessoas Que entenderam O que a gente sofre Por trás de uma câmera Quando a gente Bota a cara na internet Pra poder falar Sobre o jogo Porque não é fácil Pra algumas pessoas Eu simplesmente Estava escondendo conteúdo Pra outras pessoas Que me conhecem E acompanharam Desde o início O conteúdo do Diablo 4 Entenderam perfeitamente Esse problema Que é o que? A nossa comunidade Dentro dela Existe um problema De tipo As pessoas Não aceitarem Que o jogo Possui falhas E é igual eu falei Pra vocês Em nenhum momento O jogo Deixou de ser ótimo Maravilhoso Ele sempre foi bom Só que as críticas O tom de dificuldade Do jogo Seja alinhada Com o que ele tem De conteúdo E não tá alinhado Tem conteúdo Que tá desalinhado Discrepância de dano Discrepância de HP E é onde eu falei Pra vocês Outro ponto também Aumentar somente O HP de um boss No vídeo do patch 1.1.1 Não vai adiantar Só aumentar o HP Se eu mato o boss Em 10 hits Ele vai morrer Em 15 hits Vocês entenderam? Pode ser que prolongue A luta Mas igual eu falei Aumentou a barra de HP Aí deveria ter um outro ponto Lá sim As mecânicas dos bosses Agora de sigilo É quando você atingir Uma fração do HP Um quarto do HP Que tem uma mecânica do boss Ele se tornará imune E irá fazer a mecânica Após a finalização da mecânica Você continua a sua luta com ele É nesses pontos Que a gente critica o jogo Entendeu? Então gente É isso daí Então é o que eu falei Pra vocês Esse vídeo Ele quebrou a bolha Ele estourou Ele foi muito além Do que a gente ia imaginar Que ele iria Tá ligado? E eu tenho um puto orgulho Nosso Da nossa comunidade Aqui do canal Mano Imp Em relação a isso Porque a gente foi atrás A gente apontou Nossas melhorias Sem medo dos outros Crucificar a gente Só que igual eu falei Pra vocês Aquele desabafo que eu fiz Que o pessoal falou Que eu tava quase chorando Em relação a tudo Que eu tava dizendo lá É que eu fiquei cansado Naquele momento De ser atacado Por brasileiro Que é xenofóbico Com o próprio brasileiro É sofrer uma xenofobia Num reddit Onde falar pra gente Que um BR A gente tem que ser calado Que a gente não tem poder de voz Aquele vídeo meu Não tem nada a ver Com vocês que chegaram no canal Que são novos aqui Pelo Diablo E estão gostando De tudo que a gente vem Fazendo pelo Diablo Porque igual eu falei Pra vocês Se eu não gostasse Do Diablo Se eu não gostasse De vocês Novatos que chegaram aqui Vocês acham que eu ia ter Feito um documento Desse aqui Vocês acham mesmo Que eu ia perder Meu tempo Fazendo isso daqui Pra ganhar dinheiro Somente Cara Isso daqui Eu tô vendendo Uma coisa minha Que é tempo Tempo É mais valioso Do que qualquer dinheiro Que você tem na vida Tempo de você Passar com a família Tempo de você viajar E gravar memórias Na sua cabeça Cara Se você tem tempo Pra fazer coisas Que você gosta Faça Tá ligado Não perca seu tempo Enchendo o saco De uma galera Que quer o bem de algo Que tá tentando apontar algo Pra melhorar Esse que é o intuito do vídeo Que eu falei lá atrás Porque É igual eu falei pra vocês Cara E muita gente não entendeu isso Só entendem quem acompanha A gente falando na live E vocês veem o tempo todo A gente joga A gente fala do jogo A gente aponta melhorias pro game O jogo não tá ruim O jogo não é flop O jogo não é uma merda O jogo é maravilhoso Diablo 4 tem muito potencial Que eu acredito Que ele vai se desenvolver Com as temporadas deles Tá Não é questão de falta De conteúdo no endgame Que vai fazer ele ser ruim No momento que ele tá de vida Pessoal É que Tem coisas que passaram Despercebidas pós-hype E a gente tá resgatando Essas coisas que passaram Despercebidas pós-hype Pra levantar feedback E fazer com que eles botem no jogo É só isso Beleza Então gente Esse é o nosso vídeo Eu espero que você vá lá no canal Assista aqueles vídeos de feedback Que eu postei Veja lá a ideia por trás dele Dá uma lida Na publicação do Reddit Tá tudo lá nos links Daquele vídeo Tá E pra galera que for fazer Um react desse vídeo aqui Eu espero que o pessoal Também tenha entendido O que tá por trás aqui Do que a gente tá crucificando No jogo E criticando no jogo A gente não tá criticando A qualidade do jogo Em relação ao jogo ser ruim ou não O jogo é muito bom Todas as classes São super divertidas Mecânica de gameplay Legal pra caramba Criação de build Melhor disparada ali Do Diablo 4 A itemização é horrível A itemização precisa de coisas melhores ali Precisa remover um pouco de afixos Botar uns afixos Que de fato são essenciais Tirar muita coisa Que é meio considerado lixo Mas igual eu falei Isso aí você vai refinando o jogo A longo prazo Mas as coisas que passaram Despercebidas Que são todos esses pontos Que eu dei de feedback Isso daí A gente não pode deixar pra trás não Cara Isso a gente tem que cobrar E eu como jogador E criador de conteúdo Eu vou fazer a minha parte Cobrando isso daí Pelo bem do jogo E não Porque eu sou o defensor Alado ali Que faço Que doar a cara a tapa Pra uma tapa Pra uma causa mundialmente Falando né Igual algumas pessoas acham Então gente É isso Um grande abraço do ano ímpio A gente se vê no próximo vídeo Tô feliz pra caralho A gente vai conseguir Continuar fazendo barulho Da maneira que tem que ser feita Da maneira que tem que ser feita Se um dia Um Diablo 5 Ou um Pathfixial 2 Da vida Eu testar o game E achar que tem coisa Que eu não gostei ali Que eu acho Que precisa de feedback Eu provavelmente vou conversar Com o cara que joga Poi E falar Mano o que você acha Dessa ideia aqui Você acha legal? Igual eu fiz Nas outras coisas de feedback meu Entendeu? Porque igual eu falei pra vocês O Poi 2 Ele tem como foco A atingir a galera Mais casual Ele já tá muito mais lento Só que algumas coisas dele ali Deu uma aprimorada Que pode ser um pouco mais complicada Só que não dá pra falar Agora ainda sobre isso Então quando eu for fazer O meu feedback do Poi Porque eu vou jogar Poi 2 Eu vou olhar com calma Eu vou ver o que eles estão prometendo E se lá na frente Eles não entregarem Por exemplo Aquele gráfico Que eles mostraram Na GGG Que pode ocorrer De não entregar De primeiro momento Mas com a evolução De passar dos anos do jogo Eles falarem que vão entregar Tá tudo bem Mas que entreguem O que eles apresentaram pra gente Beleza? É dessa forma aí Que a gente faz nossos feedbacks Um grande abraço pra vocês E até a próxima Tamo junto gente Valeu